Aonde tem caçador, tem cachorro bom de caça No lugar que tem queimada, com certeza tem fumaça Aonde canta o vizinho, com certeza tem missaça No carreiro da pintada, o mateiro ali não passa Na vila que tem boteco, tem bingo se tendo aça No lugar que tem torneio, tem campeão e tem a taça Aonde tem festa de pião, tem animal bom de raça No lugar que tem violeiro, tem sangue e viola na praça No jardim que tem roseira Sempre tem um beija-flor A moça que tem beleza, com certeza tem amor Aonde tem bom aluno, sempre tem bom professor Só cumpre os dez mandamentos, quem tem fé no Criador No lugar que tem festejo Tem rojão subindo espaço, no rodeio de barretos Eu vivia um pão de laço Meu vovão está contente com o pagode que eu faço Enquanto Deus me der vida, tem viola no meu braço Eu levava vida boa lá na roça e meu ranchinho Curtindo a natureza e o cantar dos passarinhos Pela força da ilusão, eu deixei a minha terra Vim morar na capital, sem querer a gente erra A verdade eu digo agora, aqui todo mundo chora Neste ambiente de guerra O povo não tem paciência, nem amor e nem respeito Mas preservo a minha honra, meu caráter e conceito O mundo que gira, gira, cada dia mais ensina Hoje posso estar por baixo, amanhã estar por cima Quem tem Deus no coração, ama sempre o seu irmão Como manda a lei divina Se é pau tem que ser pau, se é pedra ninguém muda Na rabeira da esperança, com amor a gente gruda Vou andando na cautela, se o farol fechar eu paro Esse povo que critica, elogio é muito raro Mas em Deus tenha certeza, quem tem fé sente firmeza Quem não tem vai pagar caro Mas se for o meu terreiro misturado com as galinhas A minha casa singela, é sempre abençoada Me sinto feliz dentro dela, ao lado da mulher amada Em minhas preces não deixo de agradecer ao Senhor Por tanta tranquilidade e tanta felicidade Tanta paz e tanto amor Eu achei no chão do shopping, na semana do Natal Uma cartinha amassada na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal A criança que escrevia, pro Papai Noel pedia um presente especial Eu não tenho cavalinho, nem radinho pra escutar Minhas roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar Mas o que eu queria mesmo, isto eu queria ganhar O Senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear Peças de rodas macia, que no plano sai rodando Quando chega na subida, eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando E na noite de Natal, eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando Beijei a carta e chorei, eu fiquei indignado Nela não tinha endereço, eu ninguém tinha assinado Somente no rodapé, tinha um recado gravado Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira, muito triste e aborrecido Mas na noite de Natal, falaram nos meus ouvidos Quem escreveu a cartinha, foi um menino sofrido Mas hoje ele está feliz As casas André Luiz Atendeu o seu pedido Hoje minha morada é lá dentro do mato Lugar que é de fato bastante isolado Lá não tem estrada, nem civa de carro É trilheiro de barco, é terreno alagado Não existe ponte, minha passarela é apenas pinguela de tronco tombado E mais quatro horas de mata fechada Dentro das picadas feitas de machado Fiz a minha choça com quatro portilhas Lá dentro da ilha estou refugiado Não sou pescador, nem sou caçador Sou um eleitor que está envergonhado Lá não ligo rádio, não quero notícia Com tanta injustiça estou revoltado Não vejo jornais e nem televisão Pra não ver os ladrões que eu tenho apoiado Muitos me perguntam se não tem receio De viver no meio de bichos malvados Aqui sei que tem muitas onças pintadas Tem cobra enrolada e de bote armado Mas sempre respondo, isso não é perigo O maior inimigo não vem pra esses lados Tá sempre andando de terno e gravata Distante da mata e de carro importado Sei que tem prefeito e tem vereador Tem governador, ministro e deputado Que vende a palavra por micharia Se torna anistia e é fator consumado Eles que são urutos, cruzeiro e os brasileiros Estão sendo atacados Como é que pode o povo ser feliz Vendo o seu país ser sempre lesado Vocês querem beber comigo? Eu já falo que não vira Vocês só toma uísque Eu pinga com suco pira Vocês vão e pesca e pague Eu no rio pego traíra Vocês pesca com massinha Minha isca é trurira Gosto de toca viola E bateu pé na catira Porque eu nunca perdi O meu galeio de caipira Cês nos acinta de couro A minha é feita de bira Cês passeia lá no shopping Do mato ninguém me tira Cês tem medo de ladrão E o povo é do curupira Travesso o mato fechado Não tem quem não se admira Gosto de toca viola E bateu pé na catira Porque eu nunca perdi O meu galeio de caipira Cês ouve o ronco de carro E eu o da curruíra Cês gosta de andar de moto Coisa que não me inspira Cês trepa nos edifícios E eu no cipocambira Cês fica arrepiado Não tô falando mentira Quando pego minha viola E bato pé na catira Porque eu nunca perdi O meu galeio de caipira Cês é um galeio de caipira Cês é um galeio de caipira E eu nunca perdi Cês é um galeio de caipira Cês é um galeio de caipira Bandido entrou na escola Armado até os dentes Atirando nas crianças Matando três inocentes Sem pensar nas consequências Das famílias e parentes Tirando as suas vidas Matando as covardemente O mundo está em decadência Com tanta barbaridade Coloco nas mãos divinas Só meu Deus tenha piedade Bandido manda em favela Enfrenta até o presidente A polícia sem preparo Com armas de antigamente Bandidos tão bem armados Com fúzio e ponto quarenta Seu arsenal é pesado Que a polícia não aguenta O mundo está em decadência Com tanta barbaridade Coloco nas mãos divinas Só meu Deus tenha piedade Só meu Deus tenha piedade E brasileiro É a nossa tradição Do velho tempo primeiro Com muita dignidade O hipócrita comprovando Salve a família sertaneja Meus amigos A viola tá voltando A viola tá voltando A música sertaneja Ela é tradicional É gostosa de ouvir É gostosa de ouvir É estilo sem igual Sempre tinta por despeito Não tem juízo normal Com muita dignidade O hipócrita comprovando O hipócrita comprovando Salve a família sertaneja Meus amigos A viola tá voltando A viola tá voltando A viola tá voltando E a viola tá voltando A viola tá voltando É estilo sem igual Se dependesse de mim a viola brasileira Teria que fazer parte também da nossa bandeira Ficaria mais bonita, sentimental e parceira Com muita dignidade o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola tá voltando A vida é um torneio, tabela pontos corridos O pobre a coisa tá feia, pro rico tá decidido Conta quem tem mais dinheiro, o pobre está perdido Se o pobre ganha o torneio, é chamado de bandido Mulher de rico é madame, mulher de pobre é do lar O rico vai pra Miami, o pobre vai trabalhar Conta quem tem mais dinheiro, o pobre está perdido Se o pobre ganha o torneio, é chamado de bandido Sem o pobre ninguém vive, o rico está excluído Se for por a mão na massa, o rico está perdido Conta quem tem mais dinheiro, o pobre está perdido Se o pobre ganha o torneio, é chamado de bandido Música Música Quando a saudade chegar Eu vou lá passear E a saudade vai embora Quando o frio da solidão Invadir no peito meu coração Corto o meu burrão na espora E corro pra casa dela Que me espera sempre bela Toda hora Meu amor, minha querida Me recebe sempre bem Pra ela não tem ninguém Melhor na sua vida Pra ela eu sou o rei Ela pra mim é rainha Quando a saudade me dela Corro pra casa dela E ama a noite inteirinha Oi amor Oi paixão Coisa boa é ser amado Coisa ruim é solidão Oi amor Oi paixão Quando estamos agarrados Quebra cama e treme o chão Oi amor Oi paixão Quando estamos agarrados Quebra cama e treme o chão A lua a clarear Meu burrão a marchar Espantacoriano Esta noite vai brilhar Porque vou pousar nos braços De quem eu amo Muito chão pra viajar Mas tudo vai compensar Por debaixo do pano Meu amor Minha querida Me recebe sempre bem Pra ela não tem ninguém Melhor na sua vida Pra ela eu sou o rei Ela pra mim é rainha Quando a saudade me enrela Corro pra casa dela E ama a noite inteirinha Oi amor Oi paixão Coisa boa é ser amado Coisa ruim é solidão Oi amor Oi paixão Quando estamos agarrados Quebra cama e treme o chão Oi amor Oi paixão Quando estamos agarrados Quebra cama e treme o chão E a gente dá licença Eu estou chegando agora Eu adentrei esta casa Que a felicidade mora Eu vim trazer alegria No som da minha viola Pra cantar coisa que é nossa O meu peito não enrola Quem canta seu mal espanta É o que ouço dizer Eu vim aqui pra cantar Faço isso com prazer Sei que nessa cantoria Vou divertir pra valer Amigo pode pedir Tô aqui para atender Canto modas do futuro Do presente e do passado Qualquer dia, qualquer hora Onde sou solicitado Canto pra quem está sozinho E casais apaixonado Esse é um dom que Deus me deu Me sinto realizado Quem tem amor Quem tem amor tem saudade Saudade deixei pra trás Em cada lugar que canto Saudade alguém me faz Sou um eterno apaixonado Que não se corrige mais Do braço dessa viola Eu não sairei jamais No lugar que canto Nunca deu pode Meu santo é forte Sempre me acorde Quando bato o pé O assoalho sacode Cabra invejoso Torce o bigode Quer me quebrar Mas porém não pode Faz até regime Tomando o tode Diz que é de respeito Afina o peito Mas perde o jeito Quando me vê Bater o bagode Eu não sou o rei Não tenho coroa Mas sempre canto Motinha boa Quem falar de mim Perde o tempo A toa Chuva de pedra Pra minha garoa Em qualquer altura Meu peito em soa E da minha moda Ninguém chova Paralga bola Eu não dou bola Eu pego a viola Entro no salão É pena que boa A moda que passa O povo comenta O meu verso Arde é igual Pimenta O meu orelho O meu orelho Engole E a orelha Esquenta Engroça o pescoço Faço Rebenta Minha trova É água Atenta Para o violeiro Que só me atenta Fala mal de mim Mas vou até o fim Pois comigo é assim No braço do Pinha Nove ao noventa Dinheiro no bolso Não rende juros Falar dos outros Não dá futuro Sou igual coruja Vejo no escuro Este meu pagode É um vírus de couro Por onde passa Ele deixa puro Falar de mim Isso não há tudo Minha viola é o rei O meu verso é feio Para o violeiro De língua mole Do queixo duro Mulher de rico é madame Mulher de pobre é fulana O rico nunca vai preso Pobre está sempre em cana Cadeia é só pra pobre Ela não é trabacana Boia de pobre é pesada Ceia de rico é liviana Almoço de rico é frango Do pobre é pão e banana Vida de rico é alegre Vida de pobre é sem graça Rolo de rico é negócio Rolo de pobre é trapaça Pobre está sempre em cana Pobre está sempre em cana Pastéis de rico é carne Pastéis de pobre é só massa Bagunça de rico é festa Festa de pobre é rua aça Coberta de rico é lando Pobre é fogo e cachaça Pobre bebe de desgosto Rico bebe de contente Só na hora que tropica É que o pobre vai pra frente Pobre nasce pra lutar Rico nasce inteligente Quando o pobre come frango Surpresa pra muita gente O pobre está de cama O frango está doente O rico segue o luxo Do nosso mundo moderno Vem sempre bom guardar roupa Pro verão e pro inferno O pobre anda na tanga Não tem sapato e nem terno Mas o consolo do pobre É pensar que o pai eterno Leva ele para o céu E o rico pro inferno Calcei um sapato largo Pra não apertar o calo Pois arado no trator Dei descanso pro cavalo Amoro mulher bonita Vivo cheio de vaidade Meu carro é oito cilindros Vai gasolina à vontade Vivo confiando em Deus Seja de noite ou de dia Admiro o natural Não gosto de fantasia Viva o homem da roça Que bem cedinho levanta Viva este chão sagrado E dá tudo o que se planta No lugar que eu nasci Lá tem queijo com fartura Um bom almoço pra mim Não precisa ter mistura Não sou um homem perfeito Tudo isso eu reconheço Tudo que teve um bom fim Porque teve um bom começo Eu só quero liberdade Sapato largo no pé Viva a lavoura de trigo De arroz e de café Quero ver os passarinhos Todos fora da gaiola Viva todos os violeiros Viva os fãs da viola Não sou um bom no pé Ou não sou um bom fim Obrigado.